Os novos acessos da BR-101 na Praia Comprida, Picadas do Sul, Flor de Nápoles, também a região de São José, estão em reta final de obras. É uma ótima notícia a população local que precisa desses acessos para fugir um pouquinho mais da 101 ou chegar a ela, né? A Kelly Borges vai trazer informações ao vivo. Inclusive, um dos acessos conecta o Hospital Regional, não é isso, Kelly? Exatamente, Polito. E eu estou exatamente também em frente a esse acesso, esse acesso novo que está sendo construído aqui. A expectativa da Prefeitura de São José é fazer a entrega desse novo acesso inter-bairros à marginal da BR-101, especificamente como vai levar até o Hospital Regional, é a parte leste da BR-101. A expectativa é que isso seja concluído agora, em dezembro. Vocês acompanham aí nas imagens a situação que está por aqui, está praticamente pronto, né? É uma obra que começou e tem muita expectativa, é muito aguardada pelos moradores também, porque é uma de duas vias inter-bairros que eles estão fazendo essa ligação com a marginal da BR-101. Falando especificamente dessa daqui, ela vai ligar a marginal da rodovia até a rua José Lino Kretzer, e aí sim poder fazer com que esse trânsito flua de uma forma mais rápida para esses motoristas que querem, por exemplo, acessar o Hospital Regional. A gente está para situar melhor, né? É uma extensão aí de 280 metros, esse novo trecho. Eles precisaram fazer, né? Essa ordem de serviço dessas duas vias inter-bairros foi assinada no mês de abril desse ano. Tem uma previsão aí de investimento superior a 3 milhões de reais para poder fazer tanto a parte de terraplanagem quanto drenagem e também vir com o asfalto para poder, então, viabilizar esse trânsito melhor para esses motoristas. A outra, o Diego vai tentar mostrar para vocês, a gente não consegue mostrar exatamente o ponto, mas do outro lado da marginal ali da BR-101, existe também uma via que eles construíram e que foi a última etapa realizada pela equipe da infraestrutura para pavimentar a rua Coletor Irineu Comelli. E ela também vai ter interligação com a marginal e vai facilitar muito o acesso para quem quer ir até os bairros Picadas do Sul e Flor de Nápoles. Então, são essas as informações repassadas pela Prefeitura de São José que a expectativa, ela prevalece aí de entregar até o final do ano. Então, essas obras para que os motoristas possam transitar de uma forma mais tranquila, né? Evitar tanto o trânsito, principalmente ali no trecho de Forquilinha, que também é uma reclamação constante, isso pretende aí a possibilidade de desafogar esse trânsito para quem acessa essa área daqui próxima à BR-101. Polito, volto com você aí. Obrigado, Kelly.